Flavio, a gente sabe que não só na associação, mas a vida empresarial, ela não é feita só de louros, não é feita só de bons momentos, de coisas que de certa forma contribuíram para um crescimento talvez mais rápido, mais exponencial, mas ela também é feita com dificuldades e as dificuldades também servem para consolidar e estruturar. Da sua jornada, Flavio, empresarial, você conseguiria mensurar, mostrar para a gente algumas dificuldades ou as maiores dificuldades que você enfrentou? A maior dificuldade realmente ainda é a falta de conhecimento do cliente, é você estar chamado de ladrão quando vai fazer um orçamento. Ah, mais uma empresa que veio me roubar, vai prometer que vai acabar com as baratas do meu restaurante e elas vão continuar aí? Ou você vai em um supermercado e diz, não, o seu serviço é só para a forma, para o órgão público, porque nada que você fizer vai acabar com as pragas do meu supermercado. E não é assim. A gente consegue resolver problema de controle de pragas de forma profissional em qualquer ambiente. Eu tenho supermercados que não tem problema de praga nenhum. Acontece, acontece. Vem uma carga da central de abastecimento e você tem que fazer uma ação, mas é a grande dificuldade como empresário, que eu vinha de outro mercado, é você ter essa questão das pessoas não saberem e prometerem e não cumprirem e você, o mercado como um todo, ficar de forma negativa. Isso é muito ruim. E a falta de comprometimento em buscar conhecimento de alguns empresários, porque acham que já sabem de tudo. Eu acho que por eu não ser da área, eu saí correndo atrás do prejuízo. E aí isso é importante, você nunca se acomodar. Então as dificuldades como empresário, como diretor de associação é essa, é você realmente trazer o cliente para entender o que é que você está fazendo, para você ter realmente coisas melhores no futuro, porque essa dificuldade é muito grande. de você chegar num local e vender um serviço que a pessoa não quer, não sabe, não tem. Eu já cheguei de um cliente para entregar o cartão para fazer o orçamento, terminei o orçamento, olha, aqui é o meu cartão, vou lhe mandar a proposta de trabalho mensal. Aqui eu só faço de seis, seis meses com repasse. Eu digo, não, mas o seu estabelecimento precisa de um controle mensal. Não, mensal eu não faço. Eu digo, então, me dê meu cartão de volta. Isso é difícil. E ainda, mesmo com 15 NB, ainda hoje acontece, de você saber vender o produto certo para o cliente. E as dificuldades, vai muito nisso, você não ter uma regulamentação. A gente já bateu várias vezes na questão da regulamentação, a nível federal, a nível municipal, a nível estadual. E isso é uma grande dificuldade. Enquanto a gente não tiver realmente uma regulamentação nas três esferas, a gente vai ficar patinando nisso. Sim, e inviabiliza ou até dificulta o crescimento.